Beleza pessoal, sou o Thiago Campos da Oficina Injecampos, Tabata, São Paulo E fazendo um novo vídeo para vocês Nessa vez estamos aqui com uma Spin 1.8 2019 Esse carro aqui chegou com a luz de anomalias acesas, a luz de injeção E uma história, já veio de outro mecânico Esse carro aqui está ajudando uma falha referente a catalisador, pesaram 420 Mas o proprietário disse que o problema começou desde quando trocou corredentado esse carro O carro não foi mais o mesmo Então ele vive falhando, perdendo potência Você vai andar, ele perde potência, amarra, depois ele deslancha E o dia que ele veio aqui estava com a falha P0420 Eu filmei, vou estar postando um vídeo para vocês aqui Mas eu agendei o carro com ele Hoje ele trouxe Então ele disse que após nós... Ele ia estar andando, após nós entramos com o scanner primeiramente Uns dois dias depois a luz de injeção começou a piscar Então já está registrada a falha aqui Deu aqui falha P0420 catalisador E falha de ignição P0300 No dia que ele veio Eu fiz um teste aqui de catalisador Estava bem quente, agora o carro está em fase de aquecimento Está abastecido com gasolina Vamos tentar chegar lá MAF 4.5 Pressão de admissão 360 Está dentro Mas vamos ver aqui Vamos levantar um diagnóstico Vamos ver o que está acontecendo no carro E eu vou estar mostrando para vocês aí Deixa eu só mostrar aqui a relação de combustível A falha de ignição não apresentou nenhuma aqui agora A sonda, as duas Vamos ver aqui como ela está trabalhando Como ele está em fase de aquecimento Manter acelerado O catalisador aqui está estabilizado a sonda 2 Indicando um catalisador bom Possivelmente tenha dado as falhas Sobrecarregado o catalisador Mas até então aqui Ele está com a sonda 2 Travada constante Então é um indicativo aí De um catalisador bom Só um indicativo Vamos levantar um diagnóstico Uma avaliação Até mesmo porque O sistema ele só avalia o catalisador Com o carro andando Na marcha lenta ele não vai avaliar Mas quando o catalisador está ruim A sonda 2 oscila E aqui taxa de álcool 31,7% Para a gasolina até então está dentro Mas a linha Chevrolet Eu costumo pegar Quando está com gasolina mesmo Ele está em torno de 20, 25% Apesar da porcentagem de gasolina nossa hoje Está em torno de 28 a 30% Enfim Vamos levantar um diagnóstico Vamos fazer uma avaliação aqui num todo E o que eu identificar de errado aqui Eu vou mostrando para vocês aí Beleza? Bom pessoal Da Spin Estamos seguindo aqui Apalhando ela Já achei o problema De praxe aqui Colocamos uma nota Para nós estarmos medindo A pressão de combustível Mas aí Deparamos com um problema Que a cara está mostrando para vocês Estamos capturando o sinal aqui Com o osciloscópio Vou dar um pause aqui Beleza? E vamos seguir aqui Vou estar mostrando para vocês O que nós identificamos De pronto aqui Vamos conferir o sincronismo Vou diminuir o tempo Estamos utilizando aqui o osciloscópio MixSig Vamos diminuir o tempo E vamos movimentar aqui Para nós pegarmos o ponto Então a minha referência do ponto aqui Seria no comando de válvulas Desenho aqui do comando de válvulas Confrontando com a imagem de CKP Que é o sensor de rotação Deveria bater no terceiro dente Então está fora de sincronismo Eu tenho uma imagem aqui de referência Que eu hospedo em algumas imagens No fórum aqui Na internet Que é o GSA Ondas Automotivas E é uma imagem minha mesmo Então ele bate aqui no terceiro dente A referência verde aqui Um, dois, terceiro dente A polia tem que bater Certinho Em sincronismo Com o comando de válvulas Beleza? E o que que acontece? O histórico desse carro Foi os problemas todos Foram após a troca da correia dentada Então esse carro já veio de outro mecânico E o que que fizeram lá? Desmontaram A correia dentada E fizeram a substituição da polia E colocaram a polia paralelo Tá? Uma polia aqui paralela O cliente disse que foi trocado Porque estava torta a polia empenada Ele tem uma marcaçãozinha aqui Como se o dente pegasse aqui na lateral Tá vendo? O fio Andou esfregando aqui Encostando Vamos ter que isolar esse chicotinho Ainda bem que ele não chegou a pegar A romper o fio Também já ia trazer outro problema Então vamos dar um jeitinho de corrigir isso aqui Mas o problema maior aqui é Que essa polia aqui É paralela Então não está batendo o sincronismo De CKP com CMP Sensor de rotação com sensor de fase Ele tem que bater certinho O sincronismo Então com o osciloscópio Nós conseguimos Ver aqui Como que está o sinal Conseguimos confrontar os dentes Tá? Para quem não conhece A moto passada Para quem não conhece Esse é o sinal Que é gerado Da traseira ali Do sensor de fase Que é Justamente O formato aqui De uma roda fônica Que informa aqui Para o sensor CMP Que é o sensor do comando de válvulas Que dá esse sinal de baixo E esse aqui é o Dentes da polia Do virabrequim Beleza? Então aqui Diagnóstico assertivo Já achamos a origem do problema Então temos que corrigir isso daí Esse ponto já foi conferido aqui Umas duas, três vezes Pelo reparador Até mesmo porque O reparador Tinha me ligado Que mexeu nesse carro No entanto que indicaram A gente para mexer Ele conferiu várias vezes O ponto O ponto bate certinho Mas Sem o osciloscópio Não dá para ver Como que a polia Está emitindo sinal E como que ele está Confrontando o sinal Um com o outro Beleza? Então aqui A causa aqui do problema É substituição da polia Do virabrequim Com o auxílio do osciloscópio Vocês vão estar conseguindo Ver o que a central Está enxergando E causando Todos os problemas Chega até a incandescer O catalisador Estava avermelhando O catalisador aqui Porque O avanço e ignição O ponto do motor Está fora Pode até estar certo O ponto mecanicamente Mas o ponto virtual Que é a informação Que a central precisa Está fora Beleza? Então vamos corrigir isso aqui Vou estar mostrando Para vocês A solução do problema E o decorrer Do processo de serviço Beleza? Pô pessoal Está aí O problema encontrado Folga excessiva Aqui na chaveta Comeu A ponta Do virabrequim Sofreu um desgaste Aqui no guia Da chaveta Onde vai a polia E naquele guia interno Fazendo Dar uma folga Excessiva Folga no encosto Ali na engrenagem Encosta Lá no fundo Do vira Na ponta Do vira E O que que aconteceu? Quando O mecânico Mexeu Ele veio até A nossa oficina Reclamando Eu questionei dele Sobre os pontos Do motor E eu olhei Por cima A polia Estava meio que Sambando no local Então eu orientei Ele a verificar A polia Possivelmente Uma polia empenada O que que fizeram? Desmontaram E trocaram a polia Colocaram a polia nova Não resolveram o problema Mandaram pra mim O cliente Foi onde nós atendemos E aqui tá O proprietário Trouxe a polia original Que tiraram Tirei a polia Essa polia aqui Paralela E olha a folga Que tá aqui No local Da engrenagem Vou colocar aqui Olha Olha aqui a folga No local Essa folga Somado a folga Dele no local Uma folga excessiva O que que seria o certo? O certo é arrancar Tirar esse virabrequim Colocar um virabrequim novo Abrir o motor por inteiro Porém O proprietário Não vai mexer com isso agora Solicitou Uma alternativa O alternativo é Fazer a solda E retificar no local E achamos O profissional Que vem até o local Nos fazer Se já tá acostumado Então vamos tentar Vamos ver se fica bom Perdido já tá mesmo O proprietário Tá ciente Aí o proprietário Vai se programar Pra fazer a substituição Desse virabrequim Mas de momento Por enquanto É isso aí Vamos aguardar O término do caso E vou tá mostrando Pra vocês E dessa vez Nós vamos montar Com a polia Original Beleza? Pessoal Da Spin Fazendo uma troca Preventiva Aqui da válvula Termostática Acabei de retirar A válvula aqui E eu falo pra vocês Eu não ia mexer Com isso Mas olha aqui O estado Que tá a válvula Olha lá dentro Não sei se dá Pra vocês enxergar Vou dar um zoom Aqui Olha o estado Que já tava Essa válvula termostática Esse cliente Vai ter problemas Aqui com o super Aquecimento do carro Ela já trincando Ali, tá vendo? Ó Deixa eu filmar Aqui por cima Olha o tamanho Da trinca ali A válvula já Ia ter seus problemas Ali de super Aquecimento Tá? Já tá rachando Aqui a lateral Do pé Aqui ó Ó Além da corrosão Né? Corrosão excessiva E é isso aí Então vamos Tá substituindo A válvula termostática Já temos uma Waller aqui Que é o fabricante Original Tá? GM É o Waller Que fabrica Então Vamos estar montando Uma válvula termostática nova E Pode aí dar sequência Aqui na montagem Do motor Beleza? Pessoal Tá aí ó Feita a correção Na polia Tá? Agora vamos colocar Aqui a engrenagem Ó A engrenagem vai entrar Aqui justinho Sem folga Tá? Feita a correçãozinha De solda Aqui ó Na onde desgastou Na ponta do virobrequinho E Na própria polia Original Tá? Agora vai Entra aqui ó Ó Ó Ó Sem folga Folguinha mínima Ó Muito Justo E Vamos montar a polia original A polia paralela Nós não vamos montar E aí essa aqui É a engrenagem Que saiu Né? Trocada a engrenagem Agora vamos efetuar a montagem Vamos ver como que fica O sinal dele Funcionar E fazer o teste rodagem Beleza? Bom pessoal Da espinha aqui O eletroventilador Já ligou E desligou Várias vezes Seguimos aqui É Com o monitoramento Falta só fazer o ajuste De sincronismo Com o scanner E Mostrar pra vocês aqui A sequência do serviço Tá? É O ponto mecânico agora Tá corretamente Vamos fazer a conferência Do sincronismo virtual Estamos com o osciloscópio Já devidamente aqui Instrumentado E vamos seguir aqui Com a análise Tá? Então estamos pegando O sinal aqui Do sensor de rotação E sensor de fase Lembrando que ele tinha Que bater no terceiro dente Tá? Então vamos O bondo mixig Você pode pausar E você Diminuir O sinal Você consegue chegar lá Até a falha Do terceiro dente Estamos vendo ele aqui Tá? Então vamos conferir aqui E ver se ele está batendo certinho O terceiro dente Ó Um, dois, três Terceiro dente Está tendo o sincronismo Perfeito Tá? Lembrando que É Tendo o osciloscópio Você consegue conferir A anatomia de todo o sinal Todo o desenho Traseiro do comando Essa onda quadrada aqui Nada mais é Que a referência Traseira aqui Do comando de válvulas Tá? Pra quem não conhece Atrás do comando Ela vai uma referência De metal É Com esse desenho Com esses dentes Grandes e pequenos E ela envia informação Pro sensor de fase E o sensor de rotação Confrontando com o sensor de rotação Da polia lá embaixo Você consegue Ver a anatomia do sinal Então sabendo aqui Que no caso Com esse comando Sabemos que ele é original Tá? Tá tudo vestígio aqui Original do carro Podemos tirar como base Esse sincronismo Tá? Guardar uma imagem de referência Por quê? Se um dia vocês pegarem É Algum carro E trocaram um comando E tá tendo problemas Aí de ajuste de sincronismo Ou problemas de sincronismo Gerando falhas Você pode estar fazendo A conferência Por exemplo Aqui sabemos Que ele bate No terceiro dente Só que aqui Vocês podem tomar Como referência também O dente inteiro Então no segundo No segunda referência Aqui Se nós formos Contarmos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Praticamente Entre o meio Do nove E o décimo dente Essa referência Tá batendo Tá? E assim podemos fazer Com todas as referências Dos dentes Do comando Você tendo uma imagem De um carro bom Uma imagem de referência Vocês podem contar Esses dentes Vocês podem contar O dente Da outra falha Vocês podem contar Esses dentes Esses dentes Vocês sabendo aí Vocês podem fazer A conferência Porque um dia Vocês podem pegar Um comando de válvulas Paralelo Que tenha Esse dente Menor Ou maior Ou possa ter Algum problema Ali No sincronismo Beleza? É Ou colocar Uma 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 defletora De referência Aí Diferente Do original Onde ele possa Tá gerando falha Então com o osciloscópio Vocês conseguem Tá conferindo É O sincronismo Anatomia do sinal Num todo Também Em funcionamento Pode pedir Pra alguém acelerar E ver se esse sinal Vai sofrer cortes Vai sofrer deformações Aqui estamos Capturando o sinal Na saída do sensor É Mas mesmo assim Se você conferir Tá tudo certo Vocês ao invés De espetar o fio aqui Vocês vão espetar O fio no módulo Tá? Dá um pouco mais de trabalho Mas pelo menos Você sabe como Que o sinal Tá chegando Porque às vezes Sai um sinal bom Aqui E chega um sinal Todo bichado Aqui Tá? Chega um sinal Todo ruim Todo deformado Com tensão Mais baixa Então você pode fazer Um comparativo De tensão Você mede o sinal Lá no sensor Tá dando Uma média ali Na saída 5 volts Ou 12 volts Independente Do tipo de carro Que seja De repente A saída Chega na central Com uma tensão Mais baixa Gerando falha Então aqui Aqui nós sabemos Que o carro Tá bom Tá ok E vamos prosseguir Com o ajuste Ali de sincronismo Com o scanner Então acessamos aqui A central Deixa eu Estabilizar a imagem Aqui Pra ela não ficar Ficando mais claro Ou mais escuro Pra facilitar a visualização Pronto Então vamos Atualizar Nenhuma falha Foi encontrada Beleza Vamos em ajustes O ideal é que vocês Leiam pessoal É Todas as recomendações Que o scanner Te dá Pra vocês Não fazerem Procedimentos errados Tá O que eu vou recomendar Pra esse carro No caso Spin É Vocês desligarem o carro Ligar somente a ignição Pra ele fazer O reconhecimento Do sensor de rotação Tá Tem casos Que você faz Com ele funcionando Dá certo Mas tem casos Que não aceita Esse é um deles Então vocês tem que Entrar em ajustes Ok Vai vir aqui Aprendizar O sensor de rotação Esse Ajusta a posição Do virabrequinha O sensor de rotação Deve ser Realizado Com o veículo parado Motor ligado E freio pressionado No caso aqui O motor está parado Vamos avançar Ligue o motor E confirme Você dá a partida Vai iniciar o motor Ok Engatar neutro Quando ele é câmbio Automático No caso aqui Ele é manual Manter o freio Pressionado Não é bom Tirar o pé Do freio Tá pessoal O certo é você Manter o freio Pressionado Até o término Do processo Que ele vai contar 30 segundos Após a aceleração Que ele vai pedir Aqui Tá Então vamos Avançar Acelera completamente Solta o pedal Repita a operação Várias vezes Quando tá tudo certinho Na primeira Ele já aceita Vamos acelerar Corte de giro Em 4000 RPM Olha lá Já aceitou Então vamos desligar A ignição E dá ok Quando ele não aceita Você dá a primeira Acelerada Ele não reconhece Da segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Acelerada Quantos acelerados Você quiser Que ele não reconhece O ideal é Ignição ligada Motor desligado E aí você faz O procedimento De reconhecimento De sensor de rotação Beleza Vamos aguardar Os 30 segundos Liga a ignição O freio Está pressionado E vamos confirmar Operação finalizada Ok Chegou nessa tela Pode tirar o pé Do freio Tranquilo Vamos iniciar O motor aqui Demos a partida No carro Apagou todas as luzes Code 128 A capua aberto Code defeito Nenhuma falha Foi encontrada Até o momento Vamos fazer um teste De rodagem nele Tirar os equipamentos O carro está no cavalete Vamos andar E vamos ver Como que vai ficar O serviço aqui Para entregar o carro Para o proprietário Beleza Pessoal Já estou na rua Já estou fazendo Aqui o teste De rodagem Até o momento O carro está andando bem Respondendo bem As acelerações Vamos ver aqui Como que ele está Trabalhando As leituras Vamos tentar Focar o celular Para ele não ficar Mudando o foco São essas As leituras Dele Pressão No coletor Em torno De 300 Milibar Ok Temperatura Da água 96 graus No momento Que está bem Aquecido Catalizador Aquecido E não registrou Mais nenhuma Falha De combustão E nem a falha P0420 Lembrando Lembrando que O proprietário Agora Precisa andar No carro Andar bem Nele E ele nos dá Um retorno Após ele andar Bastante Porque esse carro Roda bastante Taxa de álcool Aqui em torno De 20% O ideal seria Em torno De 25% Mas a linha GM Eu já fiz os testes Ele sempre fica Cravado em 20% Aqui com gasolina O ideal seria 27% 28% Marcar aqui de gasolina Mas a linha GM Não sei o que acontece Ela não fica Não adianta Já fiz os testes Mas acaba ficando Em 20% Mas aqui o carro Está andando bem Está tranquilo Está em condições Sem entrega proprietária Agora vamos Rodar com o carro Mais um pouco Retornar para a oficina E liberar para o cliente Beleza? Até o momento aqui O carrinho aqui Ficou filé Está andando bem Não registrou mais falhas Nenhuma falha encontrada E já está em condições Sem entrega proprietária Beleza? Bom pessoal Retornamos aí Para a oficina já Tá? O carro já está em condições Sem entrega proprietária Vamos entrar aqui Em código de falha De novo Olha lá Nenhuma falha encontrada E é isso daí O carro está pronto Para ser entrega Para o proprietário O veículo está andando Muito bem Sem falhas Sem amarrar Sem ficar piscando Anomalias Como ela estava acontecendo Sem ficar Deixar o catalisador Incandescente Porque aqui no caso O sincronismo virtual Estava fora E é isso daí Beleza? Mais um problema resolvido Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilhe Ajuda o nosso canal A crescer E vocês dando um like Compartilhando Vai estar sempre Incentivando A gente Cada vez mais Postando conteúdo Para vocês Beleza? Valeu pessoal Até a próxima Valeu Fui E aí